E aí como pode todo mundo pode ver aí ó aqui 904 sul agora 16 horas e 10 minutos estabelecimento é lotado eu não consumindo bebida alcoólica e ninguém usando máscara nada ó o outro lá na frente lá ó ó mais pessoas lotado Cadê os decretos Cadê as medidas de contenção para não proliferação do novo coro do coronavírus tá aí